Esse mês, Glee completa 11 anos da exibição de seu primeiro episódio. Entre capítulos marcantes e performances musicais que entraram para a história, existem bastidores sombrios e polêmicos que ninguém poderia imaginar. Esse é o Retrato de Glee. Antes de começar, não esquece de curtir o vídeo, assinar o canal e deixar seu comentário falando qual o próximo ator ou qual série que devemos falar aqui no programa. A história de Glee começa muito antes do primeiro episódio de OAR, em meados dos anos 2000. Na época, o roteirista Ian Brennan queria escrever algo sobre a sua experiência no coral do seu colégio. E ele desenvolveu o que viria a ser, de fato, Glee. A única diferença é que, ao invés de ser uma série, o projeto daria origem a um filme. O problema é que Hollywood não se interessou nem um pouco na história desse grupo de rejeitados que cantava. E a história ficou jogada de lado por um tempo. O único que realmente acreditava no potencial do projeto era Brennan, que um dia contou sua ideia para Mike Novick, um produtor de televisão que, por acaso, era o seu amigo. Ele, então, falou sobre o projeto para um amigo dele de academia que ficou extremamente interessado na ideia. O nome dele era Ryan Murphy. Murphy começou a sua carreira como jornalista de entretenimento, mas no início dos anos 90 passou para o outro lado, quando Steven Spielberg comprou um roteiro seu chamado Why Can I Be Audrey Hepburn. O filme nunca foi produzido, mas o ajudou a entrar de vez nesse mundo. E, com o tempo, Ryan Murphy descobriu que seu lugar era na televisão. No final da década, ele contava com uma série de sucesso chamada Popular e chegava ao estrelato com Nip Tuck. Ao ler uma cópia do roteiro de Brennan, Murphy imediatamente se identificou com o tal filme. Ele também havia participado de um coral quando era mais novo e havia adorado a ideia. Mas ele acreditava que o projeto teria muito mais sucesso se fosse uma série de televisão. O roteiro, então, foi totalmente reescrito e começaram a procurar uma produtora que aceitasse esse desafio. Para a surpresa deles, apenas 15 horas após receber o roteiro, a Fox comprou a ideia. Com Ryan Murphy e seu parceiro de Nip Tuck, Brad Fowchock, como showrunners, a série começou a ganhar forma. Junto com Brennan, eles começaram a escrever a história da escola William McKinley. Como então a Ryan Murphy escolher quais músicas clássicas fariam parte desse repertório. E, para sua surpresa, muitas delas foram muito mais fáceis do que ele imaginava. Eu pensei que seria muito difícil, porque quando escrevemos o piloto, nós tínhamos grandes canções. Nós tínhamos Não Stopa a Believer, por Jornal, Tínhamos Respeito, por Aretha Franklin. Nós tínhamos muitas canções que vendem milhões e milhões de cópias que esses artistas não licençam muito. Escoçando-lamente, todos no mundo do publico realmente se acertaram com a ideia do show. E eles gostaram da ideia de esses clássicos sendo reinventados por, e por, uma audiência mais jovem. O que ele precisava agora era de um elenco que fosse capaz de levar essa história para a telinha. Apesar da Fox sugerir nomes mais conhecidos, Murphy e sua equipe queriam rostos desconhecidos. E, por isso, as audições foram abertas para o público, ao mesmo tempo que a produção convidava atores e atrizes com experiência na Broadway. Uma dessas atrizes era uma jovem chamada Leah Michelle, que fez uma das piores audições de sua vida. Minha primeira audição foi um desastre. Primeiro eu fui lá e o piano player misturou minha música. Esses acidentes felizes foram uma constante durante o processo de escolha dos animais. atores. Chris Colfer, por exemplo, não tinha experiência nenhuma relacionada à atuação. Mas foi tão bem e tão carismático em seu teste que Ryan Murphy decidiu criar um papel especialmente para ele. Ele realmente não encaixou nenhuma das partes. Ryan disse algo para ele, sabe, quantas vezes ele fez o som de música. Como eu sinto que você tocou Rolf no som de música? Eu tocou Curd. Curd? Estava fechado um elenco pronto para reinventar sucessos do passado para uma nova geração. A expectativa era alta para a estreia de Glee, mas o resultado foi muito maior que o esperado. Além de ser um sucesso de audiência, o programa foi indicado para 86 prêmios pela sua temporada de estreia, incluindo 9 M's. Os rostos desconhecidos rapidamente viraram estrelas da noite para o dia, e a série imediatamente virou um dos carros-chefes da Fox, e não apenas da TV. O cover de Don't Stop Believing, do Journey, apareceu logo no primeiro episódio e foi um sucesso instantâneo. Um novo público descobriu o clássico dos anos 80, que chegou a aparecer no número 4 da parada da Billboard, ficando impressionante 7 semanas no Top 100. O público estava apaixonado pela nova série, que começava a descobrir os problemas da fama. Com um elenco repleto de jovens, era inevitável a formação de alguns casais durante a temporada. O primeiro deles foi justamente entre Mark Sullen e Naya Rivera, que na série viveram um romance rápido, viraram amigos com benefícios e depois mantiveram uma bela amizade durante anos. O problema é que, fora da tela, a relação deles não era exatamente assim. O relacionamento foi descrito como conturbado por alguns outros membros do elenco e não demorou muito para virar uma grande dor de cabeça. Em sua biografia intitulada Sorry, Not Sorry, a Naya revelou que depois de descobrir uma traição do Mark, ela decidiu comprar comida de cachorro, Coca-Cola, ovos e comida de passarinho e jogou tudo em cima do carro dele. O clima dentro do set começava a ficar tenso. Em 2010, Mark terminou com a Naya, que ficou devastada. Apesar de tudo isso, ela seguia como uma das personagens mais queridas pelo público e seu sucesso começou a gerar um clima de rivalidade justamente com a protagonista do seriado, Lia Michel. Naya disse em seu livro que a amizade com Michel começou a acabar no momento em que a sua personagem, Santana, começou a ter mais espaço e a fazer mais sucesso. Por conta disso, discussões passaram a ser comuns durante as gravações. Em seu livro, a Naya diz o seguinte, nós duas somos competitivas, não apenas uma com a outra, mas com todo mundo. E essa simplesmente não é uma boa combinação. Ainda na publicação, a Naya explicou que a disputa entre elas ficou tão tensa que chegou no ponto de, na sexta temporada, elas pararem de conversar fora de cena. Só isso já seria um problema grande para a produção. Mas essa é só a ponta do iceberg. Desde a estreia da série, circulam por Hollywood boatos sobre o comportamento de Lia Michel. Ao longo das gravações, ela teria começado a agir como uma diva, se achando melhor que os outros, diminuindo as pessoas e sendo totalmente inconveniente. Naya diz em seu livro que a protagonista nunca lidou bem com as críticas e, aparentemente, isso era combustível para um comportamento explosivo. A Lia Michel, obviamente, desmentiu tudo isso, mas seu comportamento teria sido tão insuportável que Kate Hudson, que fez uma participação na quarta temporada, teria dito que trabalhar em Glee ao lado de Michel foi tão difícil que chegou a ser doloroso. Tava claro que parte do elenco tinham sérios problemas com a atriz, mas havia uma pessoa que queria apenas ficar ao seu lado, Corey Montif. Você é minha filha. Apesar deles se conhecerem em 2009, foi apenas em 2012 que eles começaram, de fato, um relacionamento. O casal foi visto comemorando Valentine's Day em Los Angeles e não demorou muito para que o ator levasse a amada para conhecer o Canadá, o seu país natal. Depois disso, eles viraram inseparáveis. Juntos, eles viajaram para o México, para Nova York e trocaram declarações de amor. No Twitter, a Lia escreveu um feliz aniversário para o melhor cara que eu conheço, o senhor Corey Montif. Obrigada por me fazer sentir a garota mais tortuda do mundo todos os dias. Enquanto isso, o ator confirmou o relacionamento durante uma participação no programa da Ellen. Era um amor jovem, um amor simples, e parecia que nada poderia abalar esse casal. Porém, os demônios internos de Corey começaram a tomar conta da sua vida. Corey era uma criança prodígio e já aos cinco anos lia com facilidade. Porém, aos 13 anos, ele começou a fugir da escola para usar drogas, e não demorou para que ele virasse um jovem problema. Aos 16 anos, ele já tinha passado por 12 escolas diferentes e estava totalmente fora de controle. Em uma entrevista à revista Parage, em 2011, ele explicou que usava de tudo, o máximo que conseguia e estava sem limites. No seu momento mais baixo, ele chegou a roubar um familiar para conseguir mais drogas e ele não sabia mais o que fazer. Foi então que a sua família lhe deu um ultimato. Ou ele levaria a reabilitação a sério, ou o familiar iria dar queixa na polícia e ele iria preso. Para ajudar na sua recuperação, a sua família se mudou para uma cidade menor do Canadá, e lá ele renasceu. Ele começou a trabalhar com o professor de atuação, descobriu sua vocação e fez uma das audições mais bizarras de Glee. Esse jovem face apareceu no escritório e ele entrou. Ele era tão especial. E nós assistimos e assistimos e não cantamos. E nós pensamos, espera um segundo, todo mundo estava cantando. E eu não tinha experiência de dança ou sangue, então eu conveniently exclui isso da primeira vez que eu senti. Mas para mostrar que eu estava musicamente, eu poderia tocar a bateria, mas para o purpose de bateria, não tinha nenhum bateria. Tudo indicava que ele não iria conseguir o papel. Mas os produtores encontraram nesse vídeo o próprio fim. Depois disso, ele se esforçou muito para aprender a dançar, cantar e se tornou um dos personagens mais queridos da série. Além de, claro, encontrar uma pessoa que estava ao seu lado nos melhores e piores momentos da sua vida. Em março de 2013, Lia Michelle e o restante da produção descobriram que ele havia voltado a usar drogas. Ryan Murphy se sentia responsável pelos jovens atores e considerava o elenco a sua família, vendo Corey como um filho mais velho. Por isso, decidiu fazer uma intervenção em seu escritório e explicou que a série e as gravações não importavam. Tudo o que importava era a vida de Corey. O ator entendeu e decidiu entrar em reabilitação. Lia Michelle, por sua vez, apoiou publicamente seu namorado e estava confiante que ele saía dessa situação. Ela já planejava o futuro juntos e sonhava em construir uma família ao seu lado. Contudo, a notícia que ninguém imaginava receber chegou. A notícia caiu como uma bomba para o elenco, e especialmente para Lia Michelle. Nesse momento, a atriz encontrou apoio até onde não imaginava. E pessoas como Kate Hudson, a mesma que teria dito que a experiência de trabalhar ao seu lado havia sido doloroso, abriu a porta de sua casa e ajudou a atriz nesse momento tão difícil. Além disso, ela contou com o apoio incondicional dos fãs. Ele foi muito especial para mim e também para o mundo. E nós fomos muito lucky para notíso com o seu talento incrível, o seu amor, o seu amor, e o seu lindo, lindo coração. Então, se você conhecia ele pessoalmente ou apenas como Finn Hudson, Corey chegou e ele se tornou parte de todos os nossos corpos. E é onde ele vai ficar sempre. Então, obrigada vocês muito. Obrigada. Ao mesmo tempo que ela lamentava a morte do ator, a produção também precisava trabalhar para encontrar uma saída para o personagem de Corey. Foi então que nasceu um dos episódios mais lindos e emocionantes de toda a série. O episódio foi um marco da quinta temporada e até hoje é um dos episódios mais lembrados pelos fãs. E mostra que, apesar de todos os problemas de bastidores, o elenco e a produção ainda funcionavam como uma grande família. Entre trancos e barrancos, a série chegou ao seu final na sexta temporada, assim como seus problemas. Ou não. Naya Rivera foi acusada de bater em seu marido, Ryan Dorsey. Segundo o TMZ, ela teria agredido o rapaz no lábio e na cabeça enquanto passeavam com seu filho de dois anos. Ela foi levada a uma delegacia de West Virginia, onde só foi solta após pagar uma fiança de mil dólares. Eventualmente, ela anunciou a separação do marido e, por incrível que pareça, essa foi apenas uma das polêmicas envolvendo os atores de Glee após o fim do seriado. Melissa Benoist entrou para o elenco de Glee em 2012, após uma série de audições. Inicialmente, era um papel recorrente, mas, com o tempo, ela virou uma das principais personagens da série. Foi durante as gravações que ela se apaixonou por Blake Jenner, que, coincidentemente, era o seu par romântico na série. Os dois se casaram pouco tempo depois, mas, em 2016, já estavam separados. O motivo oficial foram diferenças irreconciliáveis, mas, assim que Benoist divulgou sua denúncia de abuso físico e psicológico, os fãs começaram a suspeitar de Blake Jenner. Durante 14 minutos de depoimento, Melissa não fala o nome do seu abusador. Porém, ela indica que esse relacionamento começou como uma amizade e que ele era mais novo que ela, assim como Blake. Nada foi confirmado até o momento, e ele ainda não se pronunciou sobre a denúncia. Os problemas envolvendo atores de Glee começavam a ficar cada vez mais sérios, e um deles chegou ao ponto extremo. Mark sempre foi uma pessoa polêmica fora das câmeras. Além dos problemas com a Naya, quando eles ainda eram um casal no início da série, seu nome era uma presença constante nos tabloides. Em 2013, uma ex-namorada chamada Roxane Gorzela o acusou de abuso sexual ao forçá-la a fazer sexo sem proteção com ele. Eventualmente, os dois chegaram a um acordo em 2015, onde ele pagou 2,7 milhões de dólares para que as acusações fossem retiradas. Mas, no mesmo ano, mais polêmicas foram reveladas. Após a denúncia anônima de uma ex-namorada, Mark Salen foi preso em sua casa em Los Angeles acusado de ter diversas fotos de pornografia infantil e sem o computador. Inicialmente, ele foi liberado após pagar uma fiança de 20 mil dólares, mas um mandado de busca encontrou em seu computador mais de 50 mil imagens baixadas entre abril e dezembro daquele ano. Perante um juiz, ele admitiu ser culpado das acusações e foi setenciado entre 4 a 7 anos de prisão, além de entrar para um programa de tratamento psicológico. Salen nunca chegou a cobrir a sua pena, pois foi encontrado morto em 2018 em um rio perto da sua casa. Contudo, as polêmicas fora da tela não podem diminuir a importância de Glee para a televisão. Glee é uma das séries mais importantes da sua geração por diversos motivos. Ao longo de seus 6 anos, o seriado contou com diversos relacionamentos, incluindo de pessoas do mesmo sexo, algo que mostrou para o público e para a mídia a importância da representatividade na televisão. Além disso, as músicas que já estavam esquecidas ganhavam uma nova vida graças ao programa, que influenciou diretamente na cultura pop. São mais de 200 músicas no Hot 100 da Billboard, mais de 70 prêmios e diversos atores com carreiras consolidadas. Melissa Benoist virou a Supergirl, Chris Colfer virou escritor e conta com 6 livros lançados, Jonathan Groff dublou Frozen e virou um dos principais personagens da elogiada Maddie Hunter e a lista segue. Mesmo anos após o seu final, Glee segue viva junto aos fãs e o programa sempre terá um lugar especial no coração de quem transformou uma boa ideia em um marco da televisão. Por sua definição, Glee é sobre abrir-se para a alegria e eu realmente sinto que é exatamente o que essa experiência fez para todos nós. Curtiu os bastidores de Glee? Não esquece de curtir esse vídeo, deixar o seu comentário e, claro, assinar o canal. Um beijo e até o próximo Retrato Omelete! E aí E aí Legenda Adriana Zanotto